Fala galera do Manuel Bergui, tudo bem? Ronan Santana trazendo mais uma review para vocês e hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, falando de um tabaco novo no mercado chamado Dark Smoke, sabor de hoje, Pink Lemonade. Eu coloco aí que é um sabor bem polêmico pelo fato dele já existir há muito, muito tempo. Eu fumo arguilha aí tem uns 10, 11 anos e eu já conheço esse sabor há muito tempo. Uma marca muito famosa que hoje em dia foi esquecida pelo público brasileiro, que é a Fantase Pink Lemonade, que muitos amavam e outros odiavam. Era um sabor bem polêmico na época e hoje a gente vai falar desse Pink Lemonade da Dark Smoke. Para mim entrar com as minhas considerações, fiquem aí com a montagem de Roche. Estou usando o Roche OHT hoje e com o auxílio do Hero Earth. Eu já comento sobre ele depois da montagem do Roche. E aí E aí Vamos aí na montagem do Roche. Super fácil de preparar o corte da Dark Smoke. Eu vou colocar aí que é bem picotado, não é nem de médio para pequeno, é pequeno. Presença de galhos? Quase nenhuma. Se tiver galho, vão ser todos bem picotados, do tamanho da folha do tabaco. Show de bola para preparar o pack. É a coloração meio avermelhada, vamos dizer assim, um corante, não chega a ser a coloração normal do tabaco. Mas isso não influencia em nada. Vamos lá, vamos começar com o cheiro. Você sentindo o cheiro aqui no pacotinho, eu sinto o cheiro de um limão adocicado. Sim, um limão com um toque bem doce. Você não sente o cítrico do limão. Você sente, vamos dizer assim, uma essência de limão com um toque de framboesa, algo do gênero. Por que eu sinto isso? Eu andei dando uma pesquisada, andei uma lida sobre o que é esse Pink Lemonade. Pink Lemonade se trata de uma bebida não alcoólica, vamos colocar aí um suco, que é feito com limão, que é a limonada, e com suco de cranberry. Sim, suco de cranberry. Aqui no Brasil ele não é muito consumido, ele é mais consumido dos Estados Unidos, pelo fato do cranberry aqui no Brasil não ser tão acessível, não cair tão no gosto brasileiro. Mas eu vi várias receitas adaptadas para o Brasil, que a galera faz com suco de limão e um pouco de groselha, tangue de limão com tangue de morango. Eu fiz essas duas opções brasileiras, colocamos assim, e realmente é gostoso. Você acerta ali a quantidade de limão, a quantidade de morango ou de groselha, fica show de bola, é uma bebida bem gostosa. Como eu já disse, eu já experimentei esse fumo, bem antigamente, eu já experimentei da Social Smoke, Pink Lemonade, já experimentei o Fakmaha, Pink Lemonade, e a tão comentada Fantage, Pink Lemonade, que muita gente dizia que ela tinha um puta gosto residual, dava um gosto meio de gordura no final, ou algo desse gênero. Da Social Smoke, me agradou muito, o da Fantage, realmente eu senti esse gosto residual, não caiu muito no meu paladar. E da Olfakmaha, eu achei bem fraca. Vamos falar um pouco do sabor agora da Pink Lemonade, da Dark Smoke. E aí Como vocês podem ver, o tabaco da Dark Smoking É um tabaco que eu não vou colocar assim, que ele é melado Ele é bem oleoso, realmente E ele vai acabar produzindo uma grande nuvem de fumaça Desde que você saiba fazer o preparo correto E o controle de calor, que isso é básico de qualquer narguileiro Qualquer apreciador de narguileiro tem que ter Eu estou fumando, como eu já disse Com o Roche OHT E com o auxílio do Hero Earth O que é esse Hero Earth, Renan? Rodan? Ele nada mais, nada menos Que é, vamos dizer assim, uma espiral de ferro Para aumentar o contato do carvão com o alumínio Isso acaba te proporcionando maior controle de calor Porque acaba tendo um espaço maior Não vai o calor excessivo para o fumo Ele acaba ajudando a controlar o calor E você ganha em duração Realmente eu já tenho ele há alguns meses Eu estou fazendo vários testes nele E eu gostei muito Daí a galera fala Ah, mas ele perde um pouco de calor Pelo fato dele ter um espaço muito alto É uma questão de você se habituar a usar ele No caso, o Hero Earth original Ele vem com essa haste de pegar reta Você não consegue colocar o abafador Fazer o uso do abafador Isso acaba fazendo você Tendo que utilizar três carvões aqui Para dar um calor legal O que que eu fiz? Eu pensei um pouco Eu ia cortar na época Eu falei, não, não vou cortar Porque senão eu posso perder Vamos dizer assim Essa facilidade de girar o Hero Earth Então eu catei dois alicates Amassei para o lado de baixo Show de bola Encaixa o abafador Eu consigo utilizar duas pedras de carvão Tranquilo E ajuda muito a fazer o controle de calor E a você ganhar em duração Como vocês podem ver Eu não perdi nada no que existe calor Fazendo muita fumaça Vou até fumar mais um pouco Uma sessão show de bola Consigo sentir o sabor da essência Tranquilamente bem presente Sobre o sabor da Pink Lemonade Eu sinto realmente um limão Um limão bem característico Com esse toque adocicado que a gente sente A hora que a gente cheira Eu estou fumando há alguns dias No começo você vai lembrar um pouco De um limão com Coca-Cola É, é o que eu senti no começo É, não sei se vocês já fumaram Limão Coca Da Adalia Eu acho que nem comercializa mais Mas era um fumo muito gostoso Dessa linha Cola Era o Lemon Cola Da Adalia E no começo Nas minhas primeiras sessões Me remeteu a isso Daí conforme você vai fumando Você vai sentindo Esse toque adocicado Que esse Cronberry Tem a proporcionar no Pink Lemonade É Muito gostoso Nada se compara Ao Fantage É O sabor dele é Real Do começo ao final Eu não senti o residual Que eu sentia na Fantage Eu achei Show de bola O sabor muito gostoso Para quem gosta de fumo Cítrico E quer dar uma diferenciada Eu aconselho Eu estar experimentando O Pink Lemonade Da Dark Smoke É um fumo show de bola Gostoso demais Como vocês sabem Aqui no nosso canal A gente dá três notas Para o fumo Que é Fidelidade Cheiro ao sabor Sabor e duração Vou dar as notas Porque eu já comentei Sobre os três quesitos A não ser Fidelidade ao cheiro Sabor É Fidelidade Cheiro ao sabor Eu vou dar aí Uma nota nove É Realmente É um fundo O que você cheira Se remete muito Ao que você fuma É Ele não perde tanto Lógico Que a hora que você Sente o cheiro ali É bem mais intenso Do que o sabor Mas é quase nulo Você consegue saber a proposta Do fundo Sentindo o cheiro Tranquilo Sabor Vou colocar aí Uma nota nove Também Me surpreendeu muito É Pelo fato De eu já ter Criado um receio Sobre o Pink Lemonade Das épocas antigas Da Fantage É Esse me surpreendeu bastante Show de bola Vou ficar com uma nota nove Duração Eu já fiz alguns testes Eu consegui alcançar Uma hora e cinco Sem o auxílio Do Hero Earth E eu consegui Com o auxílio Do Hero Earth Uma hora e vinte De sabor presente Nesse teste Que eu fiz Com o Hero Earth Eu alcancei Uma hora e vinte Eu usei Três pedras De carvão Na verdade Eu coloquei Daí eu não trabalhei Com o abafador Só coloquei As três pedras Eu ganhei Mais tempo De calor E eu acabei Alcançando aí Uma hora e vinte Sossegado Com o sabor Show de bola Vou fumar mais um pouco Estou fumando Uma mangueirinha Show de bola Chamada Black Rose Não sei se todo mundo Já conhece Ela Vem no segmento Aí das mangueiras De plástico Canduíte de plástico Bem maleável Que tem um custo-benefício Bacana Eu gostei dela Pelo fato Do custo-benefício Pela maleabilidade Uma mangueirinha Show de bola Que proporciona Um fluxo Na medida Gostosa demais Aconselho vocês Estarem experimentando Não sei se Dark Smoking Já está em todas As tabacarias Aqui em Londrina Vou dar uma dica Para vocês aí Vocês vão encontrar A Dark Smoking Com um precinho Show de bola Na Gold Smoking Tabacaria Meu grande amigo Wallace Lá ele Tem vários Sabores Da Dark Smoking Vale a pena Você está Dando uma olhada Lá Eu vou estar Deixando uma página Da Gold Smoking Aqui na descrição Do vídeo Contato Do Wallace Como eu já disse No vídeo Da Da Vibe Corn Juice A Gold Smoking Tabacaria Vende tanto no varejo Quanto no matacato Entregue Em todo o Brasil Então você Logista Também quer Abastecer seu estoque Com o Dark Smoking Dá um toque No Amazon Que ele vai fazer Um negócio Show de bola Para você Lembrando Nossas reviews São publicadas E compartilhadas No blog Mundo do Narguilha Blog Show de bola Entra lá E confere Nossas redes sociais Instagram Facebook Bom estar Na descrição Também Entram lá Sigam Nossa página Nosso Insta Que vale a pena Direto a gente posta Altas dicas Promoções Entre outras coisas Referente ao mundo Do Narguilha Desde já Agradeço Como vocês podem ver A gente está tentando Postar vídeo Toda semana Às vezes falem Uma ou outra Por questão de trabalho Mas a gente sempre Está correndo atrás Para trazer um conteúdo Bacana Para vocês Fico por aqui Agradeço a atenção Deixe seu joinha No vídeo Compartilhe com seus amigos Se inscreve no canal Se não for inscrito Se não for inscrito A hora de se inscrever Sininho de notificação Do lado Aciona Para receber Nossas reviews Em primeira mão Desde já Agradeço Mais uma semana Mais uma review Manual da Arguilha Falou